Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui mais um vídeo de Black Desert Online E vocês podem acompanhar que hoje é sobre a atualização de Valencia, uma nova classe chamada Moussa E também eventos de ações de graça e evento de tempo especial do Black Desert Online Bom galera, hoje já é dia 15, mas aqui na Steam ainda consta que faltam 8 horas para o jogo ficar disponível Eu já abri e fechei duas vezes o launcher aqui, e ele fez uma nova atualização do Black Desert, pelo menos na questão do launcher Eu não sei se vai faltar alguma atualização para mais de noite, ou para depois, porque o pessoal está reclamando O pessoal que já logou no jogo, eu ainda não loguei, não vi como é que está Mas já chegou o Valencia, e a galera estava falando que... Que ainda não está disponível outros chats, no caso, outros servidores, outros canais Bom, são canais, não são servidores, servidor só existe um Que fica ali, aproximadamente em Miami, né, em Miami Mas no mais é isso, então assim, o que que acontece? A gente não tem muitas informações sobre... Aqui ó, está o peruzinho ali, né, já estamos entrando em dezembro E só deixo ocultar aqui para vocês, a minha tela, para mim colocar a minha senha, né Porque a minha senha, ela é secreta Todas as senhas de vocês também tem que ser secretas, meus queridos... Então, o que que acontece? A gente não tem demais chats, tem um Black Desert XP aqui, que eu não entendi direito Bom, enfim, bem estranho mesmo Só está escrito mais XP, deixa eu mostrar para vocês agora a captura de janela Aqui ó, está aqui assim, mais XP e não tem mais nada E aqui tem um maisinho, né, para escolher o servidor É... Serendion está normal... É, realmente, os chats ainda não estão disponíveis Eu vou entrar aqui em Valencia 2, sabe lá Deus por quê, né Mas, enfim... Criação de personagens, eu não vou ali ir na parte de criar moça, porque não me interessa, tá Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também É com relação ao que que veio de eventos, tá Então, para você ver lá no launcher, geralmente eles colocam os eventos Ou você entra direto no fórum Eu, geralmente, prefiro clicar ali naquelas abinhas do launcher E ele já me leva a algum lugar aqui do evento Né, no próprio fórum Só que agora, como está demorando para carregar Eu não sei se ele vai... É, deu erro... Ah, beleza, carregou Então, tem alguns eventos aqui O DXP que começa a partir de hoje, né Vamos falar... Vou dar só uma pincelada bem rápido aqui É... O próprio CM aqui, o que que ele falou? É... Que vai rolar do dia 15 até o dia 22 Que vai rolar 20% a mais DXP de combate Que é aquela XP por level mesmo lá, né Matando os bichinhos lá e etc E... É... Num determinado horário Até... Essa uma semana aí Das 20... Ou seja, da 8 horas da noite Até as 23h59 Vai rolar um bônus de 50% Né, isso é pra XP de combate É só isso Então... Eles falam que vai aumentar ali Então você vai ter aí... É... 70% de XP Durante 4 horas por dia Porque tem os 20% Mais 50% Tá... Aqui eles não diz que... Que vai... Tipo, de 20 vai alterar pra 50 Então... Eu entendi isso Agora posso tá bem errado, entendeu? O que que acontece? É... Eles podem dar 20% de XP por uma semana Em todos os servidores Ó, eles falam servidores Só que são canais Né, mas enfim... É... E também tem uma dose diária Que ele aumenta de 50% por 4 horas Então assim... Será que... Esse 20% vai virar 50%? Ou... É... Além desse 20 vai ter mais 50%? Aqui a gente vai descobrir só no jogo Então... Isso eu acho que é uma informação meio bugada ali, tá? Ah... Infelizmente É... Aqui o jogo já carregou É... Valência fica depois de Mídia Já estão aqui vários ícones Pra galera não se perder, ó Aqui ó... Vila Change, etc... Vila de Oberyn O lugar mais longe aqui é Vila de Oberyn Pergaminhas e habilidades de experiência É... Tem... Né... Aqui é o deserto Onde a galera se perde E vai acabar todo mundo se fudendo Aqui o que que tem? Aqui tem o Tempo das Nagas do deserto Onde que o pessoal vai se perder Vai farmar e pegar level pra caralho Aqui tem a Caverna dos Bandidos de Garras Que é por level, né? É... Esses lances por level, cara Provavelmente vai ser um pudil pra lá Se você não tiver GS, né? Porque os bichos... Os monstros geralmente são fortes Santuário Crescente Que é por level ali também É... Multidão da Nagas do deserto Então assim... Eu posso ir até lá na puta que pariu Pra habilitar os nodes, certo? Aqui tem esses pequenos ícones aqui, né? Da Vila Curuchu É a Caverna do Basilisco Do 57, 58 Se vai dar uma XP aqui nesse spot Boa pergunta Mas... Paciência Aqui também tem a Vila de Chacatu Que é onde eu tenho que linkar um dos pontos ali Pra vender as caixas de Calfel Porém... Porém... Tem uma coisa que eu quero deixar bem clara nesse vídeo aqui Que eu mandei as caixas por vagão Então... Daqui a pouquinho Eu já vou lá pegar Acho que até propriamente nesse vídeo Porque isso conta com a atualização É... Da caixa valer mais 50% de bônus de distância E eu não levei a caixa lá Eu simplesmente vou deixar correndo aqui até lá Deixa eu só receber tudo aqui Beleza... Beleza... Então o que que acontece Essa caixa de Calfion É... É uma coisa que todo mundo Ah... Agora vamos vender Tá na hora Perfeito E etc... Mas... Caras... É... Eu vendi um item Vindo de Alt Nova, tá? Ele veio com bônus De 55% Aqui em Trench E eu mandei ela por vagão de frete E eu mandei ela por vagão de frete Tá... É... Era uma caixa aqui Que eu vendi... É... De minério de zinco Ela... Eu... Ela vale 1.300 Mas eu vendi ela por 2k e 700, tá? Alguma coisa assim... É essa caixa aqui, é o minério de ferro Se eu não me engano... É... Mas eu acho que eu vendi É de zinco Então ela foi com 55% Por cada distância E eu em nenhum momento Coloquei ela no meu cavalo Ou seja... Vocês não precisam colocar no seu cavalo É só você linkar os pontos E mandar por vagão de frete Aí depois você abre o inventário Tá na cidade e fica pulando lá Do teu armazém Que é o que eu vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês Eu vou chegar aqui no meu armazém Vou pegar essa caixa e vou levar no comerciante Né... Até... Eu tô sem cavalo aqui Então... Azar meu Porque dá pra você colocar no cavalo Ou na carroça Mas a minha carroça Ela tá lá em cima Ali em... Cuxa, né? Não... Tá lá no Salsã, lá Certo? Então assim... Chegou a Valência Né... Beleza... É... Outro evento que eu não curti muito Eu já vou falar dele Que é o do Dia da Ação de Graça Um evento que eu achei bem interessante e legal É o dos selos, tá? Que o que que acontece? Guardem e os selos... É... Acontecem hoje A partir das... Das 8 horas E você ganha estando online Tá bom? Então o que acontece? Ele... Os selos são do dia 15 até dia 6 Então se você calcular Mais ou menos por cima Você consegue pegar selo aí É... Aqui vai contar 1, 2... Aqui são 4 dias Então você tem 7, 14, 15, 16, 17, 18 19, 19, 20, 21 22 selos Você vai conseguir pegar 22 selos É bem fácil É só você apertar o Y E é pra estar o selo aqui em algum lugar Bom... Acredito que você tem que ficar pelo menos uma hora Logado no jogo aqui Porque não chegou nenhum selo ainda Mas é o que eles informam aqui Ó... É... Vai receber... É... Certifique que você não perdeu nenhum dia Dentro das recompensas dos... Um pinguim perdido Então assim... Começa hoje... Ah... Né... E... Não tem nenhum selo Mas geralmente cara É... Ele vai ser num por dia E... É... Você... Tem que ficar online Geralmente vem no mínimo 5 horas online Mas... Não sei... É... Todo mundo falando assim... Ah... O pet ele é temporário Ou... Ele é banido Bom... Até aonde... Ó... Aqui já tem ó... Olha isso... Diz que dia 15 né... Mas é dia 16 Evite uma confusão Ou seja... Ah... Aqui mesmo diz o pedido 16 do 11 Manutenção Selo de Valência Então realmente tá errado Não é dia 15 É a partir da manhã Então você tem aí 21 selos Tá... É... O que que acontece? É... O pinguim A princípio Até pelo site do BDO lá Eu até fiz uma postagem aqui É permanente Porque... Nesse pacote De recompensa de 12 selos Ele vem aqui Várias coisas Ele vem evento do pinguim Vem uma proa de barco a rimo Eu acho que até já tenho essa proa Vem estilhaço de memória Mas não diz a quantidade Provavelmente é um E vem um registro de barco de pesca Né... Que vale ali 3kk É bem importante esse... Esse barco de pesca aí Né... Até porque... É... O pessoal vai poder vender Eu geralmente vou guardar Eu tenho mais um lá Mas é coisa minha Tá... Então assim... Quando você clica aqui em evento do pinguim perdido Em nenhum momento diz que o pinguim Ele é... Temporário Tá... Nenhum momento aqui diz que o pinguim é temporário Então a gente fica meio naquela Outra coisa também É... Se veio a raposa do deserto Ó... Chegou a raposa do deserto Tá 270 Mas... Eu comprei um falcão do céu E eu não ia conseguir comprar mesmo Uma raposa do deserto Cara... Essa raposa ela te ajuda Se você for pegar no deserto Porque... Você vai perder... É... Você vai ter problema Que você vai perder vida Então... É bem complicado, cara Sério... Você começa a perder vida E daí você acaba se ferrando Então assim... Eu tava esperando ela Pra mim comprar ela Porque todo mundo vai ter que ter uma raposa do deserto Só que... Como vai vir o pinguim E ele não tá disponível na loja aqui Porque ele é item de evento O pessoal não sabe Eu também não tenho certeza Que o pinguim Vá ser fixo Tá... Segundo o evento aqui ó... Pinguim perdido Né... Ele diz que dá pra trocar item XP De vida Né... Como... Então assim... É um pet a mais aí Que vai vir pra galera Agora... Se ele vai... Ser temporário ou não É... Alguma coisa estranha Eu não sei se existem... Pets... É... Temporários... Tá... Até onde vai... A princípio... Nenhum deles é... Tipo... Pra mim todos eles são... É... Personagens que não são temporário Cara... Então... Pra mim todos eles são... Mas as vezes né... Tipo ó... Tem evento aqui... Ó... Obtido de evento do gato e tal... Aqui não diz também ó... Se ele é temporário ou não... Mas como é de evento... Esses pets eles podem simplesmente desaparecer... Espero que não cara... Ah mano... Chegou aqui... O cara me matou aqui... Eu tava indo pra cidade... Não tem problema... Vamos... Ressuscitar na cidade mais próxima... Porque eu tô indo pra cidade mesmo... Então meio que foda-se... É... Deu uma porcentagem de XP ali... Que eu não entendi direito... Não sei se eu perdi... Ou se... É alguém anunciando aqueles bots malditos... Mas o bom é que eu já cheguei na cidade que eu queria... A ideia era chegar lá e mostrar pra vocês... Referente a caixa de Caulfield... Que todo mundo falou... Nossa... Você é comerciante e vai ficar milionário... Não cara... É só um dinheiro... Tipo... É 30kk... A mais aí... É... É... No jogo... Não tem nada... Discrepante... Certo... O cara até me adiantou... Metade do caminho aqui... É... Já tem um NPC ali que eu não conheço... Então eu já... Já deixo falar com ele pra pegar conhecimento nesse NPC... Que é aqui ó... Né... Então assim... Já abriu alguns NPCs... Isso é interessante... Porque... Quem precisa de conhecimento... Vai lá e conversa com os NPCs... Beleza... Esse daqui eu não tinha ainda... Comerciante de Shakaku... Legal cara... Eu nem sabia que ele ficava aqui... Ó... Já deu lag... Então... Não consegui falar com o NPC... É... Não apareceu... O... O tag aqui do NPC ó... Por quê? Porque provavelmente o jogo caiu... Aí não tem muito o que fazer cara... Ó... É... O jogo caiu... Ou seja... Ainda tá com muitos desconects... Bom... Vou esperar o jogo se recuperar aqui... Vou deixar lá... É... Então assim... Você vai ganhar um patch de grátis... Só por fazer o evento... Né... Você vai ter aí 21 selos... Só de logar no jogo a partir do dia 16... Por mais que esteja errado ali... É... Outro evento também que eu não achei graça... É o evento do Ação de Graça... Né... Que é o evento... Meio Nheco... Tá... Que é... Você... Vem um boss lá... Ataque dos perus... Etc... Você vai falar com... Algum NPC... Né... E... É... Na Fazenda Bartali... Fazenda Elda... É... Cabine... Foniel... Terras Agrícolas do Bazar... Aqui ele só não diz aonde é... Aonde fica a Fazenda Bartali... Fazenda Elda... Etc... Mas a missão... Ela dá como recompensa... É... Três... Pluma... Grande... E preta... E você troca duas... Né... Você vai falar com o Igor em velha... Para trocar duas... Por um pacote do pôr do sol dourado... Tá... Porque o que acontece... É... Você vai abrir esse pacote... E pode vir... É... A torta de abóbora doce... Pode vir suco oxicoco... Ou pode vir... Grelhada de peru abundante... O pessoal vai querer vender isso daqui? Não vai? Não sei cara... É... Aqui diz que é vinculado a família... Então você não pode vender... Mas... Outro você pode usar aqui... Pra aumentar tua XP de combate... O outro aqui... Você reduz o dano em 125... Mas dura só 30 segundos... E o outro aqui... É... Você recupera HP de imediato... É uma... É como se fosse uma poção de HP mesmo... Tá... Que recupera 750 HP... E mana... Ou... É... SP... Ou... É... WP... WP eu não vou lembrar o que que era cara... Mas enfim... Ó... Agora acho que já dá pra falar que o NPC deu... O re-roll no servidor... Nossa... Bem bugado véi... Muito bugado ainda ó... O NPC eu não consigo falar com o personagem... É... Eu tô aqui... Vamos ver se consigo falar com outros... Porque as vezes... Com algum personagem eu não consigo falar... Mas com os outros eu consigo... Bom... Enfim... Ainda tá cagado ó... Tá muito ridículo isso... Bom... Olha lá ó... É... Tá bem lagado cara... O servidor tá muito cagado... É... Eu não tinha que pegar com... Bom... Enfim ó... Não possui... O Shakatou... Visitou outro novo... Bom... Dá pra fazer aqui um... Um interesse aqui no personagem... Dá pra fazer isso daqui... Ou... Fazer um esquema com... Como é que é o nome cara... Fazer um esquema com o Tchauzinho... Quando você não consegue cara... Fazer a... A parada da amizade e você né... Mas enfim... Já vou tentar adquirir o conhecimento do personagem ali... Já que ele tá meio cagado... Bom... Acho que era isso... Pra eu falar aqui pra vocês... Sobre... A atualização de Valencia... É... Também tem aqui... Do Musa... Mas vocês verifiquem os demais eventos... Tá... Ah... O conjunto... Etc... O que que isso vai fazer... Cara... O pessoal faz isso daqui... Pra pegar... Pedra Negra... Tá... Pra pegar... Lingote de Ouro... Mais... Fragmento... É... Negro... Etc... Mas cara... Upar um personagem de 55... Só pra ser isso daqui... Pra mim assim... Não... Não rola... É... Muita gente tava esperando o Musa... Realmente vai ser legal... Vai ser interessante... É... Ele... Farma... Parecendo um... Piro... Um bicho piruleto... Parecendo um peão... E... Realmente... É... Existe algo no próprio... Personagem ali... Que se vai ser... Man de alguma pessoa... Ou não... É... Boa pergunta... Porque eu não sei... Tá... Então... Meio que paciência... Beleza... Eu acho que... Era isso... O personagem que eu tava procurando ali... A princípio não foi esse cara... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Não possui... Ó... Sesaca retombante... É... Vou ter que falar com alguns personagens aqui... Mas... Enfim... É... Vamos só verificar... O esquema... Ó... Tá faltando tabu aqui... Não carregou... Tá vendo aqui ó... O chão aqui ó... Tá com problema ó... A gente tá vendo o subsolo... Então o jogo tá com alguns bugs loucos... Né... Bem bizarro... Vamos pegar essa... Esse item aqui... E vamos levar ali no comerciante... Cadê... Eu não tô com o cavalo... Mas ó... Ela vai se arrastando assim mesmo... Foda-se... Que bizarro né... E o mais estranho é que o comerciante é um comerciante de chacatu que não tinha... Entendeu... Esse... Esse... Esse cara aqui... Ele não estava aqui ó... Então eu não sei se aqui é o equivalente a chacatu cara... Né... Mas... Olha lá ó... Bem aquilo que aconteceu ó... É... O prêmio... O bônus de distância ó... Deu 51%... Ou seja... Realmente vocês não precisam de maneira nenhuma... É... Vim de cavalo... Entendeu... Ó... Foi feito em trench... Aqui realmente dá o 51% de distância... Como eu não tenho mais nenhum bônus... É... De mercador... Etc... É... Até por conta... Da... Calphion Box... Deixa até verificar aqui ó... Zinco ouro... Quer ver... Calphion... Blá blá blá... Opa... Tá aqui ó... Calphion... Aqui ó... Timber... Aí... Se eu colocar aqui ó... De trench... Até valência... Cadê... 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 Aqui ó... Daria... 99% de bônus de distância... Tá... Tá certo isso? Ah... Calphion... Timber Creates... Begin 10... De trench... Até valência... Que é o que eu fiz... Mas ele estaria... Até chacatu... Mas aqui ainda tá pegando... Ah tá... Beleza... Fiz no lugar errado... Bom... Esse daqui tem que fechar... Aqui... Então ele daria de distância... 99% de bônus... Mas ele tá só pegando... É... 50%... Bom... Eu vou fazer um outro teste... Que é pegar as caixas... Trazer... Com o bonequinho... Mas assim... Ali já tá 51... Então assim... Se eu tô aqui em... É que aqui eu tô em alt novo... Então eu vou ter que abrir valência ainda... E vou ter que mandar pra valência... Tá... Então aqui eu não vou... Não vou mexer em nada... Mas a princípio eu já tenho bônus de 50%... Tá... Vocês tão vendo aqui ó... 50%... Então você não precisa vir levando desse... Desse jeito que eu tô trazendo aqui ó... Tá... Não precisa... Só fica ruim pra andar né cara... Deixa... Deixa eu devolver ali... Cara... Como é que sobe aqui agora... Então assim... Vocês não precisam levar... Pro seu cavalinho... Não cara... É só mandar por vagão de frete... Por barco... Etc... Ó... Mas é um saco isso daqui hein... Aí na hora... Na hora que vier... Você só coloca a mochila nas costas... E vai ali falar com... Com o NPC e pronto... Certo... Então acho que era isso galera... Da atualização aí de valência... Hum... Vender caixas de Kaufman... Cara... Entre essas... Nunca valeu a pena... É só pra você ter aquele dinheiro extra... Porque você perde muito... Tempo... Sério... Você perde um tempo... É... Extremo... Só... Fazendo... Madeira compensada lá... E cortando a madeira... Porque demora demais... Cara... É um saco... É muito ruim... Muito ruim... Bom... Eu vou tentar ganhar... Esse... Shakatua... Que é o conhecimento... Que é o 85... Vou ficando por aqui... Se você gostou do vídeo... E for inscrito no canal... Peço que você compartilhe o vídeo aí... Se você não é inscrito no canal... Pra não perder nenhum vídeo... Você também tem que se inscrever... E me seguir lá no Facebook... No Twitter... E no Instagram... Certo... Porque... Toda semana tem um vídeo novo aí... Beleza... Então é isso galera... Um forte abraço... Deixa aquele like maroto aí... Pra ajudar a divulgar o vídeo aí... No YouTube... Para aparecer lá na frente... Como vídeos recomendados... Sobre Black Desert Online... E é isso... Então... Bom jogo a todo mundo... Bom UPI... Vamos ver se hoje vai render mesmo... A questão de XP... E eu vou tentar explorar mais alguns mapas ali... Ver o que que acontece... É... Eu tô com pouco ponto de... Eu tô com pouco ponto de contribuição... Pra poder explorar... Mas talvez até Shakatua ali... Eu acho que eu consigo garantir... Ou nem que eu tenho que tirar... Alguns pontos do armazém de raid... Porque eu tenho muito ponto... Pra fazer armazém de raid... Pra fazer essa... Esse esquema... É... De comércio ali... No próprio... No próprio... Coisa né... No próprio... Fazer aquele esquema... De você comprar um armazém... E... Nesse próprio armazém... Colocar o teu... Os itens... Guardar no armazém... Daí lá... Propar comércio... Pra ser... É... Muito mais rápido... Só que eu não fiz isso... Então eu tinha alguns pontos disponíveis... Mas eu acabei... Não... Não... É... Pegando essa oportunidade ali... Certo? Ou seja... É... Se você guarda... Eu ainda nem sei se eles liberaram... Ali eles não falaram nada... Se eles bloquearam pra 450... Quem sabe do que eu tô falando... É... Você fazer... Uma... Um depósito... E uma casinha... Aonde tem um comerciante ali... Naquelas... Naquelas... Vila ali... Perto de Heidel ali... Né... Você pega... Um armazém teu... E leva pra tua casa... Aí você vai no armazém da cidade... E joga... É... Os teus itens... Aí esses itens que você jogou... Você pode estar... É... Pegando eles... E vendendo pelo comércio... Muito mais rápido... Certo? Que... Daí você upa... Bem mais... Porque são 27 itens... E etc... Só que precisa de 10 pontos de contribuição... Pra você tá comprando... Esse negócio... Esse... Esse esquema... Mas bom... Acho que era isso... É... Os demais eventos... Vocês podem verificar... No link que eu vou deixar na descrição... Estão todos aí... Né... Acho que a princípio era isso... O jogo continua dando... Shure Down aqui ó... Continua... Todo cagado ó... Funciona quando quer... Aí ó... Deu um reconnect de novo... E... Isso daí vai continuar nesse inferno... Que ontem já tava uma porcaria... Você jogava... Aí tomava desconect... Aí... Continuava jogando... Tomava outro desconect... Tipo... Muito, muito, muito ruim... Então isso daí vai continuar... Eles não arrumaram... E se você tem interesse de comprar o jogo pela Steam cara... Olha... Compre por sua conta... E risco... Porque você vai sofrer com esses desconects... Beleza... Então vamos ver... E depois do dia quinto... Se o pessoal... Arruma... Ou você vai continuar... Essas porcaria desses desconects... Eu acho que não vai melhorar em nada... Porque... Tendo essa experiência péssima... Que eu tô tendo... Com relação a questão do jogo mesmo... Vai continuar igual... Beleza... Então é isso... Forte abraço... Até o próximo vídeo... E fui... Ai ai... Tomara que não tenha travado... Mas tenha sido... Boa o vídeo aqui... Se não... Tá louco...